Nesta manhã de sexta-feira, 26 de maio de 2023, estamos na Praça Santana, bem no coração do bairro Parque Itaporanga, cidade Santa Maria Madalena, região serrana do Rio de Janeiro. E hoje, a nossa conversa é com o querido madalenense, muito conhecido em nossa cidade, Carlos Moreira Fernandes. Moreira é da sua mãe e o Fernandes do seu pai. E vamos aproveitar então para o senhor falar o nome do seu pai. José Fernandes. José Fernandes. Ele era muito conhecido em Santa Maria Madalena por Juca. Isso aí, Juca Carapina. E a sua mãe, o nome completo? Augusta Moreira Fernandes. Que era muito conhecida por dona Augustinha. Isso aí. Seu Carlinhos, o senhor pode falar a idade? Oitenta e quatro. Que maravilha. O senhor é nascido que dia, mês e ano? Eu vou ter que falar pelo que está no registro. Dois de abril. Dois de abril. De 1939. O senhor nasceu onde? Na Serra da Gama. Zona Rural, próximo à cidade de Santa Maria Madalena. Justo. Irmãos. Éramos quatro. Éramos quatro. Hoje são quantos? Três. Três. É o senhor? Maria. Maria. E Marli. E a dona Marli. É. E o falecido, qual era o nome? Orlando. Orlando. Faleceu novo? Vinte e oito anos. Meu Deus do céu. Foi em 1970. Seu Carlinhos, o senhor, nascido em Serra da Grama, estudava onde? Ali eu estava em Santa Elidia. Quando eu fui estudar, eu estudava em Santa Elidia, né? Santa Elidia, ali a fazenda que pertencia o falecido Ariovaldo. 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 E a Elidia, para o pessoal saber, fica ali nas proximidades do Alto Embé. Alto Embé. Isso aí. E também ali de Loret, logo acima. É. Isso aí. E o senhor morou lá na Serra da Grama, até que idade? Eu saí dali com treze anos. Fui para morar num lugar por nome de Cafufo, lá em Trajão de Moraes. De lá, voltei para aqui, saí daqui com sete anos, voltei com vinte. Então o senhor saiu da Serra da Grama... Eu saí daqui com treze anos e voltei com vinte. Morei lá sete anos. Tá. Então o senhor saiu da Serra da Grama com treze anos, foi para Cafufo, município de Trajão de Moraes. Trajão de Moraes. Perfeito. Ficou lá sete anos e voltou para Madalena aos vinte. Bom, vim morar no Engenho de Serra. Engenho de Serra. É, vim morar ali. Beleza, hein? Ah, o senhor de Monte, de lá de Engenho de Serra, o senhor foi para onde? De lá, mudei para aqui. Para o bairro Parque Itaporanga. Onde o senhor encontra até hoje. Isso aí, até hoje. Então o senhor me ajuda a pensar, o senhor já está há quantos anos com morador aqui no bairro Parque Itaporanga? Eu mudei para aqui em sessenta e um. Sessenta anos, cento e vinte e um. Cinquenta, sessenta e dois anos. Sessenta e dois. Olha, gente, o senhor Carlinhos, sessenta e dois anos, morador no bairro Parque Itaporanga. É. O senhor Carlinhos, eu me recordo bem do senhor Juca e dona Agostinha, porque eu, tanto eu como meus pais, meus irmãos, nós íamos comprar linguiça, que a dona Agostinha preparava como ninguém. Era muito conhecida na cidade, vinham compradores de fora. e era difícil o visitante, que botava os pés em Madalena, que não vinham aqui. Gente, a casa do Agostinha, logo aqui, atrás dessa caixa d'água aqui, a casa do Agostinha, ela ia atrás ali. Pelo menos, o Carlinhos, ali que eu lembro a casa dela. É ali. Não é verdade? Eu me recordo que eu chegava lá e tinha gente de fora fazendo encomenda da dona Agostinha. Isso aí. Me recordo direitinho. E era sempre muito prestativa. A dona Agostinha tinha uma estatura baixa. A gente fala assim, mulher baixinha. Mas era de uma garra invejável. Era mesmo. De madrugada já estava de pé e não descansava, não parava para deitar, para sentar durante o dia. E só parava já com a luz do sol tendo escondido, já estava de noite. Eu me recordo disso. Eu já trabalharia. Muito. E sempre em companhia ali do seu Juca, né? É. Eu me recordo muito. Ele muito calmo. Muito calmo para conversar, enquanto o dono Agostinha atendia os outros. É. Ele ficava conversando com a gente. Que tempo bom, senhor Carlinhos. É mesmo, né? É. Senhor Carlinhos, então o senhor veio aqui para o bairro Parque Itaporanga e aqui o senhor descobriu uma jovem, a dona Marina, da família Boixá. Da família Boixá. O nome completo é dona Marina? Marina Boixá Fernandes. O senhor está casado há quantos anos? Eu casei em 67. 67, 33, com 20, 23, 56 anos. Já fez a boda de ouro? Já. Está caminhando para a próxima hora de 60 anos. É boda de brilhante, né? Não sei. Eu acho que é. Eu acho que seja. O importante já fez a boda de ouro. Eu não fiz nenhuma. Mas não, completou, fez. Porque independente da comemoração... É. Chegou lá. É. Ô, senhor Carlinhos, quantos filhos? Três. Três. Marinalva. Patrícia. E o popular? Carlos Zé. Carlos Zé. Que todo mundo conhece como Casé. Isso aí. Netos. Dois. Dois. Davi Júnior e Pâmela. E bisneto? Bisneto, uma, por enquanto. O nome? Maria Laura. Maria Laura. Porque a Maria Laura, ela é neta de Patrícia. É neta de Patrícia. Perfeitamente. Filha de? Pâmela. Pâmela. Então, o senhor bisavô. É. Eu que vi, seu Carlinhos... Vai ser mais um assim. Está vindo aí? Está. A irmã para Pâmela? Para Maria Laura? Maria Laura, é. Que maravilha. É, seu Carlinhos, o tempo voa, hein? Voa. Ah, putz, vamos voar. A gente não sente. É. Seu Carlinhos, o senhor aqui em Santa Maria Madalena, muito conhecido como motorista, profissional, porque o senhor vai nos contar aqui, eu vi o senhor com motor de caminhão, de ônibus, motor de táxi, motorista da Prefeitura de Santa Maria Madalena. E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa sua história como profissional ao volante. A primeira vez que o senhor dirigiu caminhão, o senhor dirigiu com um particular, com um empregado? Com um empregado. Onde? No Clabin. Hã? No Clabin. Clabin? É. Era uma empresa muito famosa. Era uma empresa fábrica de azulejo. Azulejo, piso. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E o senhor lá dirigia o caminhão, no caso, como entregador? É, fazia a limpeza lá dentro da fábrica, né? Que tinha muito risco lá, e tinha lixeira lá, e tornava, de lá pro chato acima também, lá pra lixeira, lá pra Campo Grande, Bancum, tinha uma lixeira lá, a gente descarregava. E trabalhava fazendo entrega também, fazia entrega. Eles tinham uma loja de Copacabana, e eu ia lá, fazia entrega. Aí o senhor imagina quanto tempo o senhor ficou lá, o senhor lembra? Na sua coisa? Na Clabin. Três anos. Três anos. E quando o senhor saiu da Clabin, o senhor foi pra onde? Lembro aqui, Maracalhento. O senhor veio, voltou pra Madalena. É. E aqui o senhor trabalhou com Arlindo Feijó, Arlindo Figueiredo Feijó, que fazia transporte de madeira e de cimento. Tinha quatro caminhões na época. Quatro caminhões. Eu me recordo que ele tinha caminhões, mas não me lembrava quantos. Eu me lembro do senhor, com o motorista dele, me lembro de Gésio, de Tião, eu me lembro deles. E José Augusto. E José Augusto Giró. E o senhor, como entregador de cimento, o senhor pegava madeira também, o senhor violou? A gente ia buscar madeira ali no Espírito Santo. Buscar estaca. Ah, estaca. Porque eu me recordo que Arlindo revendia madeira aqui em Madalena. Isso aí, isso aí. Havia, inclusive, motoristas dele que viajavam pro norte. É, nós viajamos muito pro norte. A gente carregava no Rio, descia carregado, ia pro Recife, descarregava no Recife e voltava de lá, carregado pro Rio de novo. Quando nós não voltávamos direto, ficava carro no meio da viagem e carregava o estaca e ia embora. Olha aí. E de Arlindo, o senhor ficou ali quanto tempo com Arlindo? Arlindo fiquei uns três anos também. Tá. Fiquei trabalhar em 75, né? Não acho. Perfeito. Aí o senhor saiu de Arlindo e qual foi o rumo que o senhor tomou? Macaense. Empresa Macaense. Aí eu me lembro bem. É. Porque eu viajava muito pra região do Imbé com minha família e com os meus pais. Isso. E o senhor era o motorista. Seu Carlinhos, qual era o itinerário do senhor que o horário que o senhor saía de Madalena? Seis horas da manhã. De segunda a sexta-feira, direto? Segunda a sexta, não. De domingo a domingo. Nem final de semana o senhor parava? Não. Só o dia tinha uma folga. Eu tinha uma folga por semana. Ah, tá. Seu Carlinhos, o senhor saía que horas? Seis horas da manhã. E retornava a Madalena à noite, que horário? Ah, chegava aqui em Madalena, oito e meia, nove horas, era o horário que eu chegava aqui. Quando não atrasava, porque não estava de lama na estrada, né? É. E com detalhe, quando havia festa no Imbé, Triunfo, a gente aguardava o senhor pra implorar pro senhor voltar pra festa levando a gente. É, isso aí. Pra sair da festa de madrugada, pra poder pegar aqui o pessoal seis horas da manhã e viajar. Isso aí, isso aí. Gente, o senhor Carlinhos atravessava a noite praticamente em claro pra atender a vontade da gente. Eu me recordo, Carlinhos, disso. E nós temos muita gratidão por isso. É. Seu Carlinhos, o senhor ia pra Macaé, ficava lá na garagem o dia inteiro? Não. E a Macaé voltava a Conceição. De Conceição ia pra Macaé de novo. E Macaé voltava a Conceição. De Conceição ia pra Macaé, aí que ficava lá. Chegava lá três horas, por aí. E aí ficava lá na garagem até dar cinco horas que eu saí de lá. O dia inteiro no batente. Chegava já nove e pouca da noite, gente. Isso quando o ônibus não agarrava. É. Porque naquela época, senhor Carlinhos, de Madalena, a BR-101, era estrada de chão. Estrada de chão. Estrada de chão. Eu me recordo que eu ia com minhas tias, meus pais a Macaé, visitar parentes, e que às vezes o ônibus agarrava de Conceição Macabu também pra lá. É, isso aí. Isso é pra dizer aqui. O senhor chegava em Madalena com a estrada boa, chegava por volta às nove da noite. É, oito e meia, por aí. E quando agarrava o carro, não tinha horário pra chegar. Não tinha horário. Mas tinha horário pra sair. Ah, tinha. Horário pra sair. É. Tinha que sair às seis horas da manhã. E o senhor depois da Macaense? Da Macaense? Eu saí da Macaense. Aí trabalhei um bocado por aqui também. Eu trabalhava fazer serviço de pedreiro, trabalhava de pintura. O senhor foi de pedreiro e pintor? Tudo, tudo eu fiz. Tem serviço meu de pedreiro aí ainda. De pintura. Aquela casa onde a Gilberto ali, os azulejos da cozinha ali, foi tudo eu que eu sentei. É, isso aí. Nela casa dele, é. O lema era trabalho. É. O lema era trabalho. Eu nunca fiquei parado. Não. E depois desse período que o senhor trabalhou como autônomo, qual foi o rumo que o senhor na sua sequência com o profissional? O que ele quer dizer? Profissional. O senhor voltou depois ser motorista novamente? Sim, sim. Sim, sim. Eu trabalhei uns tempos com o falecido do Mainá no táxi, porque eu tinha dois táxis, eu trabalhei com ele. Um tempo. Aí depois dali que eu fui embora pro Rio. Ah, o senhor voltou pro Rio? Aí eu voltei pro Rio. E lá no Rio, você trabalhou em quê? Não, no Rio. Na matéria eu trabalhei depois que eu trabalhei no Rio. Ah, tá. Tudo bem. Então, eu tô dizendo, pra gente saber o enredo da sua história, Sr. Carlinhos, sabe por quê? Porque eu cresci vendo o senhor sempre trabalhando. E nada melhor do que a gente contar a história da gente contando a nossa história de trabalho. Porque eu vejo muita gente hoje que quer ter família, quer sustentar a família, mas de braço cruzado. Ah, não. Aí não. Entendeu? Então, a gente tem que se esmerar, pegar como referência homens iguais ao senhor. Por isso a minha preocupação de fazer essa escala, pras pessoas que não o conheceram anteriormente, mais jovem, poderem entender. Hoje eu vejo o Sr. Carlinhos caminhando pra cá, caminhando pra lá, mas é um senhor com 84 anos e com uma história de muito trabalho. Muito. Porque um jovem que não viu o senhor, ele não sabe o que o senhor fez. Não. Não sabe quando que fui criado na enxada. Ó, tá vendo? Fui criado na enxada, na Foice, no Machado.